Isso aqui, papéis? Uma pasta? Não, gente, isso aqui é criança. Criança que está aguardando tratamento que o Estado não garantiu. Então eu, como promotora de justiça, ou magistrado, ou mesmo defensor que recebe a notícia e precisa ingressar com a ação, eu não posso perder tempo. Eu tenho que entrar com a medida ou me manifestar o mais rápido possível, atendendo a necessidade dessa criança adolescente. Existe uma política no atacadão. Uma política no atacadão para todas as crianças, seja da região norte, sul, leste e oeste, sem respeitar as peculiaridades. E esse é o grande nó. Como é que eu vejo as peculiaridades? Consultando um Atlas? Consultando pessoas especialistas em determinadas disciplinas? Também, claro, óbvio. Mas principalmente consultando as necessidades daquele grupo que está em desenvolvimento. Será que uma criança de oito anos do Estado do Amazonas tem as mesmas necessidades que uma criança de Santa Catarina ou do Estado de São Paulo? É necessário que se respeite as fases, a sua região, a sua cultura, o que existe no seu entorno social e, sobretudo, quando possível, ouvi-la a respeito de suas necessidades. Quando eu tenho um olhar maior, que começa na criança e começa a perceber a dinâmica daquela família, dentro daquela realidade, eu tenho certeza que a solução será muito mais aproveitada para aquele que recebe as nossas orientações e as nossas medidas. Porque se eu olho para aquele ser em desenvolvimento com o olhar de ser humano, eu conseguirei perceber as suas dificuldades, as suas peculiaridades e, principalmente, as suas vulnerabilidades. Não sobre meu olhar técnico, mas um olhar muito melhor do que técnico, meu olhar humano.